E aí, família, mano? Beleza? Vale pra trazer mais vídeo pra vocês, galerinha. Família, de novo aqui, neste gamezinho, no caso, o Poké Summer, né, galera? Pra quem não sabe, Poké Summer é o game base Mega Shiny, mano, que tem para mobile e tem para PCzinho, mano, também. É um game bem interessante, mano, bem daorinha, né, que, no caso, chegou o evento de Páscoa com ele. E com o evento de Páscoa também, várias atualizaçõezinhas aí, novas, né, cara? De melhorias no game, tá ligado? Sistemas novos que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo também, né? Vamos conhecer tudo aqui no vídeo, bem básico, tá bom, galerinha? Está tudo aí na descrição, cara. O link, né, do game está aí na descrição. Discord do jogo também está aí na descrição. Então, vão aí embaixo, podem clicar e já dá bom, beleza? E também na descrição estão todas as minhas redes sociais, cara. Me sigam no Instagramzinho, entram no meu Discord também, mano. É importante assistir aqui no Instagram, de vez em quando eu tô fazendo uma caixinha de perguntas lá, conversando com vocês, tá bom? Então, tem aquele follow usado lá, mano, tá aí embaixo, tá bom? Então, entrem no meu Discord pra não perder nenhum vídeo e já deixa o seu likezinho, família. Compartilha e chama a galera para jogar Poké Summer, chama a galera pra se inscrever no canal. Estamos na busca de 10 mil inscritos aí. Estamos com 8.600, mano. Falta 1.400 inscritos, por favor, nos ajudem nessa metinha de 10k até o final do ano. Please, mano, please, por favor, por favor, please, 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 please. Help me, ok? E não esquece de deixar seu like e comentar o que você acha desse jogo, tá bom, galera? Podem comentar mesmo que o ADM vai estar dando uma lidazinha aí, bem básica, pra vocês, tá bom? Só o show? Então é nóis. Galerinha, primeiramente, mano, foi arrumado várias coisinhas, tá ligado? No caso, a Pokédexzinha, né, mano, que tava bugada e também o Duel, se eu não me engano. São duas coisas que estavam bugadinhas, né, cara? A Pokédex aqui agora foi arrumada, ó. A Pokédex aparece direitinho, né? E o Duel, mano, que, se eu não me engano, foi adicionado um bagulho de PvP aqui em cima, cara, ó. Vamos dar uma olhadinha, coisa rápida aqui, velho. É, foi em cima aqui mesmo, tem o TP. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ó, VIP, TC, TR. Não, PvP, tá aqui, ó. Foi adicionado aqui um coisinho de PvP, mano. É bom até pra galera mobile também esse PvPzinho, beleza? Foi aqui, mano, aqui em cima, é? Vou aí pegando esse teleporte aqui que o cara começa a AP, né? Acho que é pegando o TP que já começa a desgraça aí, ó. Ai, não, TP, volto pra cá. Acho que lá já é PvP, mano. Ali onde eu coisei já é PvP, né, mano? Não sei, cara, né? Eu não sou de PvP, eu não sou desses caras aí de gameplay assombrosas, né? De P, ó, lá, P, a, cá, não. Aqui não é PvP, não. Aqui não é PvP, coisa zona aqui. Acho que tem que andar por um lado aqui, procurar, talvez. Né? Talvez ali em cima, tá ligado? Não sei, mano. Aqui, ó, talvez, será? Será que é aqui? Eu não consigo subir. Não consigo subir, não, eu. Quero subir! Eu não consigo subir. Aqui, ó. Ah, aqui é AP, mano. É AP, ó. Pode tacar as habilidades aqui, ó. Só que ali... Ah, tem que subir por aqui. Beleza. Aí, ó. Bonito. Beautiful. Beautiful. Só dá pra subir lá e descer lá, mano. Tem que ajeitar, né, essas outras escadas aqui depois, ó. Pra os caras só não subir por aqui e descer por aqui. Tá bom? Então, aí. Só o show, né? Cês viram aí. Como tá funfando o PvPzinho. Agora é uma boa para todo mundo, né, cara? Para todo mundo aí. Galera, foi adicionado também o Game Pass no game, né, cara? Se eu não me engano, eu não lembro. Eu não sei se já tinha, mas eu acho que realmente foi adicionado aqui no jogo, né? Vamos dar uma olhada aqui nos prêmios do Game Pass. Você pode olhar o Trello. Até acabou de aparecer aí na minha tela, né? O Trello aí pra vocês. Então, é bem importante a gente também olharem lá pra saber o que chega novo, o que chegou novo, né? Aqui tem aqui, eu acho que é Shine Charm, Mega Charm ou All Charm, eu não sei, né, mano? Boxzinha, né, mano? Pokéball, dinheiro, mais Charm aqui, ó. Goldcoin, muita coisinha aqui, né? Tanto no Free, no básico, quanto no passe de Elite, né, mano? Então, ambos ganham. Muito daorinha. Muito massa, muito massa, né? Lembrando também da cassinagem, né, cara? Tem uns cassinos também aí pra vocês tentarem a sortezinha, né? Então, o passe tá realmente bem daorinha, viu, galera? Tá muito, muito massa mesmo, galerinha. Outra coisa que foi adicionada pra vocês, antes de falar do evento de passe, comando, foi o sistema de marketing, né? Ele tá rolando aqui em qualquer marketing, tá ligado? Em qualquer marketing que você for, você pode estar dando uma olhadinha. Bem bonitinho, pra falar a verdade, né, cara? Você vai clicar aqui. Depois, talvez, eu acho que o ADM cria somente um ícone, né? Pra você abrir e não precisar vir aqui, beleza? Ó, você vai clicar aqui, mano. Olha a cor bonitinho, mano. Né? Você vai pesquisar aqui. Eu quero UAU, mano. Tudo aqui. Não, eu quero ver só Pokémon, Coyaco. Por que que só é Pokémon? Os caras vendem Shine Blade, Shine Crobat, Shine Landry, Shine Gardevoir, Shine Lakazan, Shine Ditto e um Ratatá. O cara tá vendendo um Ratatá 50 diamonds aqui, né, cara? Se eu não me engano. E um Shine Lakazan tá 20. Então, realmente, o Ratatá deve ser bem mais quebrado que isso, né? Obviamente, eu tô brincando, galera. Né? Aqui tem alguns estantes também. Não, tem estantes não. E Helds, mano. A galera tá vendendo Helds. Helds também a galera não tá vendendo. A galera só vende outros itens. Ah, que Helds tem aqui, mano? Tem Helds sim, mas por que não tá aparecendo o Helds? Oxi. Pô, né? Então, vamos aqui no UAU. Pô, mano. É Blood Rings. Caraca, mas que diabo é isso? Ou de Rainbow, X-Block, né? Então, basicamente, que você clica pra comprar. Não tenho nada, né? De dinheiro pra comprar pra mostrar pra vocês. É uma lojinha que chegou faz pouco tempo. Então, realmente tem poucas coisas. Mas é bem daorinha, né, cara? Eu posso simplesmente aqui vender. Não, eu quero vender essas minhas 10 Thunder. O preço que eu quero por elas, mano, é 100, tá ligado? Ou 10, isso aí, ó. 10. Pronto. Aí, ó. Tô vendendo minhas 10 Thunder aí, cara. Deixa eu ver aqui. Stones. Stones. Ah, não tá aparecendo as Stones. Depois eu acho que ele vai dar uma ajeitadinha, cara, nisso daqui, né? Cadê minhas Thunder Stone, cara? Cadê minhas Thunder Stone, mano? Cadê minhas Thunder Stone, mano? Será que já venderam? Minhas ofertas. Aqui, ó. Bem baratinho, então. Será que alguém vai comprar? Não aparece aqui as minhas, né, velho? Eu apareceu, eu não vi. Ó. Ó, não tô vendo. Ah, tá aqui, cara. Tá aqui, ó. Thunder. Thunder Stone. Eu botei só uma. Deixa eu botar o resto aqui, cara. Não, botei as 10, meio. Ou só tinha uma, né? Acho que foi as 10. Enfim, tá aí, né, mano? Bonitinho. Vamos ver se alguém compra aí. Vai que alguém compra aí qualquer dia desse, né, galera? E agora vamos falar sobre o evento de Páscoa, galera. É bem simples, mano. Todo pokémonzinho aí que você matar da forma Mega Lola e Boss, mano, né? Qualquer pokémon Mega, Alola ou Boss que você estiver matando, ele tem chance de dropar, ou acho que ele vai dropar ovos, né, mano? Esses ovoszinhos, né, vai começar agora, no domingo, beleza? Começou dia 8, no caso, mas do domingo aí de Páscoa até o próximo domingo você vai estar coletando esses ovos. No dia 16 vai estar chegando os prêmios pra você trocar. Obviamente, antes de sair, né, cara, esse prêmiozinho, antes de sair, como se for, onde você resgatar, vai sair, né, o NPC que troca os itens ou, sei lá, algum sistema que troca os ovos por alguns prêmios, cara. Lembrando, quanto maior ovo você tiver, cara, mais será prêmio, tá ligado? Sei lá, você pode ganhar algum pokémon novo, tá ligado? Algum pokémon aí. Pode ganhar algum hado, algum outfit bem quebradinho. Então, mano, é quanto mais você pegar de ovo, mano, né, tá ligado? Vamos supor que você pegou 200 ovos aí, né, velho? Ah, Coyaca, é muito. Ah, mano, é pouco, Coyaca. Cara, eu não sei quanto você está dropando de cada boss, de cada alola, de cada mega, tá ligado? Não faço a mínima ideia, mas lembrando, é sete dias, cara. São sete dias de evento aí pra você aproveitar. E próximo domingo você está trocando por itens. Lembrando que os itens ainda não foram divulgados, né, mano? A lista dos prêmios vão vir aí com o tempo, né, mano? Acho que daqui pra sexta, sábado, quinta-feira, talvez, possa estar vindo aí a listinha, tá bom, galerinha? E além disso, mano, também está rolando aí evento de double stone, mano, tá bom? Eu não sei até quando vai estar rolando isso daí, beleza? Até quando vai estar rolando esse evento. Não sei se é durante toda a semana. Mas, se você está chegando hoje aí, cara, o meio-dia, esse vídeo que você está assistindo agora, cara, está rolando um double aí, double stone pra você. Então já começa a jogar o game aí, mano. Imagina se você está pondo muito stonezinho aí pra gostar seu pokémon, papapabupu, né? Então aproveitem o evento, aproveitem as novas coisas que chegaram, né, cara? O mobilezinho aí também foi mais facilitado, o duelo. Então, se você que gosta de duelar tendo mobile, mano, relaxa que agora você vai poder estar no gameplayzinho. Está batendo nos newba do PC, só no celularzinho, mano. Mobile batendo em PC. Imagina isso daí. Então, aproveitem o marketzinho, né, cara? Está bem da orinha mesmo. Game Pass está dando bastante prêmio. Muito, muito massa. Muito massa mesmo, né, cara? Esses prêmiozinhos aqui. Façam as missõezinhas aqui, né? Derrotar 500 Aerodact, capturar um Dragonite, 400 Magikarp, pesque, né? Capturar um Kingdra, derrotar 700 Brute Raiden, mano. Entre outras aí, muitas outras missõezinhas. Você vai fazendo e com o tempo aí, você vai resgatando os prêmiozinhos, tá bom, mano? Muito prêmio da orinha, é isso. Galerinha, esse foi o vídeo, né, mano? Aproveitem tudo mesmo. O game está bem da orinha porque Samy sempre com atualizações aí, né, mano? O game já online há um bom tempo. É isso, mano. Entre no Discord caso que ele dê algum feedback, né? Entre no Discord do jogo aí. Está tudo aí na descrição. O Trello também do game está aí. E é isso. Tudo aí na descrição, beleza? Um abraço a todos vocês, cara. Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo bem simples. Só mostrando atualizações para vocês e falando sobre o evento. Aproveitem, né, mano? Muita gente on, cara. Como vocês estão vendo aqui. Muita gente on no joguinho, cara. Muita gente andando para lá e para cá, né? Desde quando eu comecei a gravar o vídeo, está desse jeito. Então, realmente, o game aí tem uma galerinha on. Então, é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Falou aí, valeu. Quá!